Música Na semana passada você assistiu os discursos de políticos, representantes de instituições e líderes comunitários na festa dos 60 anos de Israel, realizada pela Fierge em parceria com o Fundo Comunitário, a Agência Judaica, Amigos de Israel, Adshamah, Câmara de Comércio Brasil-Israel e Organização Sionista Unificada. Agora você vai acompanhar um pouco mais da animação que tomou conta da hebraica e as mensagens pelo aniversário de Israel. Música Ao som da banda rag que animou a festa, apresentada por Clarita Pasquim e dirigida por José London, o Salão da Hebraica virou uma imensa pista de dança, reunindo a comunidade judaica com líderes comunitários, políticos e o corpo consular, que prestigiou a festa e fez questão de deixar uma mensagem a Israel. Eu sou representante da Argentina e me sinto muito honrado de estar aqui hoje nesta festa tão importante para o povo de Israel. Felicidades para este dia institucional maravilhoso, muito sucesso e que esta festa seja uma grande alegria, porque é um convívio entre as nações e com os povos, tanto relações diplomáticas como também culturais. Mensagem de alegria, olha aqui muita gente com música, com grande alegria. Nós festejamos 60 anos de Israel com grande orgulho, Israel com a comunidade judaica e aqui no Rio, na cidade maravilhosa. Então, como sempre, é muito, muito bom, com grande alegria. Sim, parabéns para o povo de Israel, pelo 60º aniversário da sua independência. Parabéns em nome do povo chinês, do governo chinês. 60 anos de festa, 60 anos de muita luta, de muito suor, de muitas lágrimas, mas que cada dia vai se firmando mais como um dos países mais importantes do mundo, aonde a democracia prevalece no Oriente Médio. Israel, 60 anos, é um povo que soube lutar pela sua independência, com felicidade, com alegria e muita determinação. Parabéns para o povo judeu no Brasil e no mundo. Shalom! Olha, eu acho que cada ano é um ano de resistência, é um ano de afirmação. E é um ano que todos os judeus do mundo têm que olhar para Israel e perguntar o que a gente está fazendo por Israel, pela paz, para mostrar a contribuição que a gente tem para a humanidade, para a defesa, por que não, do planeta. Alunos e diretores das escolas judaicas do Rio também deram seu recado, mostrando a paixão e a admiração que sentem por Israel. É um prazer estar hoje aqui representando a nossa escola, o Eliezer Max, nesse momento de celebração dos 60 anos de criação do Estado de Israel. Nós temos muito o que celebrar e é muito bom ver as escolas todas presentes, aqui representadas. Nós estamos aqui juntas, duas escolas com irmãs, não é? Porque a educação é muito importante, não é? E a gente espera que as futuras gerações possam também continuar, dar continuidade, que a gente possa comemorar juntos, não só os 60 e mais 60 e mais 60, e que Israel encontre finalmente um caminho de paz. Um prazer, um prazer enorme estar hoje aqui. Eu sinto esse prazer especialmente porque acabo de voltar de Israel. Israel foi para mim esse país vibrante nos 60 anos. Israel foi esse país cheio de turistas, cheio de alunos que viajaram para lá. E essa parte da educação em Israel, no centro da educação, eu acho que é importante. E estar hoje aqui com a comunidade judaica do Rio de Janeiro, representando o Liesin, com os alunos, todos juntos, é mais uma oportunidade de mostrar qual é o nosso sentimento por Nossa Medina. Espero que Nossa Medina alcance o shalom que tanto todos esperamos. Eu gostaria de parabenizar Israel, porque depois de muito tempo ele conseguiu finalmente a sua independência. É um país muito novo e merece que nós festejamos seu aniversário com felicidade. Amistrael, hi! Parabéns pelos 60 anos de Israel, que esse é um país de muita alegria, um país que eu... para mim é um país especial. Eu tenho esse sentimento por Israel. Líderes e representantes da comunidade judaica marcaram presença e registraram a emoção de participar de uma festa tão bonita, tão importante para os cariocas e para os judeus. Eu acho que esse evento é de sua importância, porque ressalta o intercâmbio entre Israel e a comunidade judaica do Brasil, e particularmente a do Rio de Janeiro. Mais importante ainda, porque é feita uma entidade judaica, que preserva os valores judaicos intrínsecos, e mais ainda, por ser gratuito, porque democratiza o acesso de toda a comunidade a esse evento. Parabéns, Fierge, parabéns, Estado de Israel. Mas é o tolvo. Podemos desejar a todos os que nos ouvem da Federação Israelita, nosso programa Comunidade na TV, a nossa saudação pelos 60 anos de Israel. Um fato inédito na história mundial. A única nação que se reconstruiu. E isso nos enche de orgulho e satisfação. 60 anos indicam que o Estado de Israel é algo realmente irreversível. Apesar das oposições, apesar das dificuldades, Israel é um fato da história que continuará absolutamente certo. E por isso, hoje é um dia de alegria, de felicitação, de desejar realmente a continuidade dessa tradição tão bonita, que depois de tantos anos, refloresceu nas terras de Israel. Aqui estamos nós juntos, novamente, para comemorar os 60 anos do Estado de Israel. É motivo sempre de alegria. Primeiro estarmos juntos, e depois comemorar o aniversário do Estado de Israel. Vamos vibrar, vamos dar força a esse nosso Estado. Am Israel Hai. É sempre uma alegria podermos estar juntos aqui, a comunidade judaica do Rio, os amigos de Israel, para contemplar mais um aniversário dessa democracia, que alguns dizem que é a única no Oriente Médio, eu digo que é a maior, e o coração explode. E vamos esquecer os momentos de crise no atual, e vamos olhar para trás para ver o quadro maior de 60 anos de crescimento, de ciência, tecnologia, humanismo, em prol de toda a humanidade. Por que não? Corações alegres. Esse é o nosso objetivo no dia de hoje. Israel está de parabéns, junto com sua comunidade. O mundo inteiro festeja os 60 anos do Estado de Israel. E a toda a comunidade está alegre. E o objetivo hoje da Federação Israelita, junto com toda a comunidade, é deixar os corações felizes, corações alegres, num momento de alegria, com dança, com jovens, com toda a nossa comunidade, seja ela crianças, aos adultos, que hoje também são crianças, trabalhando conosco nessa festa animada da Federação e de toda a comunidade. Parabéns a todos. A Fierge gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram realidade esta festa. Agradecer aos políticos, sempre presentes em nossos eventos, aos amigos de nossas instituições, e a você, que sempre nos prestigia, que nos acompanha e que fez esta comemoração jamais ser esquecida. Que possamos, ano que vem, repetir esta mesma emoção e esta mesma alegria, comemorando 61 anos de Israel. A Fierge gostaria de agradecer a todos os que nos assistiram. A Fierge gostaria de agradecer a todos os que nos assistiram.